Fala galera, como é que você está? Bão demais? Mas está bom também Pessoal, estou indo lá na Belinona Estou indo lá ver nossa Belinona Como é que está o andamento dela Shaolin me ligou Diz que está precisando de comprar um carbureto E ferro de solda de cobre Tamanho médio Para a gente fazer os arremates De melhor qualidade possível Na nossa Belinona Todo mundo sabe que A gente está aproveitando O caixote traseiro de outra Belina Porque a Belina do meu pai Ela estava bem debilitada A traseira dela devido Ter carregado muito peso a vida inteira Então não tinha como mais aproveitar E é uma Belina que trabalhou demais Então carregou muito peso Muito peso mesmo Então é isso, estou indo lá no Shaolin Aqui um pouquinho eu mostro o Shaolin para vocês Beleza? Fui! Fala galera Chegamos aqui no nosso amigo Shaolin Todo mundo está com saudade de você viu Shaolin Você é um cara querido hoje Muita gente assiste seu vídeo Fala como é que está o Shaolin Pessoal o Shaolin está aqui firme com saúde Graças a Deus Graças a Deus E nossa Belinona está aqui Já tem uma corrente atravessada aqui Para alinhamento Aí o Shaolin pediu para mim vir aqui hoje Para nós ir comprar o carbureto E o ferro E o arame de solda Explica para que serve o carbureto Shaolin Explica para nós as três É para pôr aqui dentro Fui uma lavou Aparelho Aparelho? É esse aparelho Aqui ó Esse aqui ó Carbureto Carbureto é pedra Vai pôr aqui dentro Pôr aqui dentro Ah ele que faz fazer a solda de primeira qualidade Isso Aí ele vai soltar a água ali Fazer gerar o carbureto que fica aqui dentro O gás Aí fica o gás do carbureto que faz a solda E o oxigênio aqui E o oxigênio Isso Shaolin E essa Belinona O pessoal estava falando para mim lá Moisés Mas a Belina vai ficar alinhadinha mesmo E tal O que que o senhor fala para ele? Alinhadinha Vai ficar alinhadinha Diz que quem não conhece Mas tu não fala que foi cortada não Shaolin? Não Depois Depois que ela tiver acordada Você tira a foto dela emendada E tira Depois que preparar tudo Você tira ela Fala que aonde ficou as emendas Aonde as emendas? Ninguém acha não Shaolin? Não Tá vendo aqui ó Aqui vai ser as emendas ó Aí ó Aqui ó Tá vendo aqui? Aham Aqui vai encostar aqui Esse aqui vai vir aqui Ó Esse Ali vai encostar Esse daqui vai vir aqui ó Que aí ó Essas daqui ó E fica perfeitinho Shaolin Perfeito Aí depois coisa Esmerilha Faz o acabamento E aqui ó Emenda no meio aqui E aqui vai emendar no meio Aí ó Vem aqui ó Pessoal Aí depois aqui nós vamos fazer Esse daqui Tá vendo? É Esse aqui vai fazer os acabamentos É o acabamento Ali vai fazer o suporte Para prender o É embaixo É esse aqui ó Para prender o eixo Aqui ó Aqui ó Aqui a peça ó Aqui é a da outra Viu? Ah Aí você vai pôr nela Aí ó Esse aqui que vai selar ó Aqui é o parafuso Que segura Aí ó Tá vendo? Ah Que segura essa travessa aqui ó Aí você vai dar Fazer essa adaptação É Essa travessa Segura essa travessão aí Nessa Esse aqui Ah isso Já tá embuchadinho também É esse aí ó É aqui ó Da tração das quatro Aí ó Tá vendo? Aí ó Entendi Aí você vai fazer tudo também Tudo? Pessoal Nossa abelina tá tomando forma Nós vamos ali comprar o carbureto agora É Copo ferro de solda O Shaolin Todo mundo sabe né Nós estamos num momento de pandemia Então vamos orar aí pelo irmão do Shaolin Que tá Isso Que tá Tá conversando na fase difícil Tá na fase difícil Hoje tem uma tia minha também Que foi entubada hoje Infelizmente a gente tá passando Por momentos muito difíceis Mas a vida continua E a gente continua com o sonho De ver A nossa abelinona Quatro por quatro Restaurada A abelina que foi do meu pai A vida inteira Vareta só assim ó Aqui gente Como é que é a vareta? Essa é a varetinha de solda Essa é a de solda Ela é de cobre? Essa aqui é de cobre? É cobreada né Cobreada né É Ela vem assim O que você vê lá é Vermelhada aí É isso aí Então nós vamos lá buscar Pessoal E aqui é o seguinte A hora que a gente Comprar esse carbureto E a ferra de solda O Shaolin já vai entrar Com os arremates Vai fazer todos os acabamentos Alinhar a porta Alinhar tudo Então daqui no máximo Então daqui no máximo É uns dez dias A gente Pretende aí Já tá com ela Já toda alinhada E já ir pra parte Da pintura Então Tá aqui ó Já tá calçadinha Ó os pneus galera Tá calçadinha já Então é isso Ó Como é que vai ficar Já tá Parte de Pra fazer o alinhamento E é isso Essa parte traseira aqui ó Que a gente arrumou O que foi trocado Desse caixote aqui gente Ó Essa parte de baixo aqui ó Tá vendo aqui a emenda A parte de baixo aqui É o caixote Esse caixote aqui É de um carro Arrumou a outra Belina Inclusive a danada da Belina Era verde ó A gente viu aqui Então depois que ela tiver alinhada Nós vamos jatear ela todinha Vai tirar toda a pintura dela Vai tirar tudo mesmo Deixar na lata Vai vir fazendo o acabamento De tudo que precisa corrigir E aí depois que a gente vai vir com a pintura Então vai ficar uma coisa de Primeira linha mesmo Olha o pneuzão já traseiro aí galera Novinho Os quatro pneus já novos Né E aqui pra vocês verem A diferença daquela Daquela aqui Do que é do meu pai Então não tem nenhum podre Não tem um nada Aqui ó Como é que tá O cardão Zerado O único defeito que tem Nessa parte traseira É aquele podrinho ali ó Aquele pouquinho Mas o Chaolin Vai ajeitar ele pra nós também Vai ajeitar E é isso aí É Dá um salve pra galera aí Chaolin Valeu pessoal Valeu galera Até a próxima Eu quero ver só correria Vou mostrar meu amigo aqui rapaz Nós estamos aqui na Ferragista Aqui na Ferragista da Joyce Coisa boa é ter amigo gente Eu e esse caboclo aqui Nós viramos grandes amigos Graças a Deus Ê Chaolin Você é diferenciado Eu sou meio esquisito Qual que é o que o garoto é 23 ou 22? 22 é 22 mas pra nós é 20 Nós é vip VIP É Chaolin Três kg de arame Nós soldamos Ela todinha Ou você acha que precisa mais Coisa mais um logo ai Saulo Não faz eu voltar aqui Por causa de 1 kg de arame Nao Pega arame Depois Kantar Fica parada Lá, é casa de arame Isso, então pronto Então mais um, é quatro quilos Quatro quilos E o carbureto é outro lado O carbureto infelizmente eu não vou fazer pedido hoje Vai que segunda-feira Pessoal, estamos aqui com o meu amigo Shaolin, estamos aqui Com o material, agora o carbureto Compramos o carbureto, compramos O arame de sódio, que agora Tem carbureto e arame Para soldar a belina inteira, não é Shaolin? É, emendar ela todinha Agora vai ficar alinhada, o Shaolin falou assim Que quer mostrar a hora que ele for aliar as portas Que vocês vão ver o que é um profissional Com experiência trabalhando De vida É, experiência de vida, a conversa é outra Galera, fiquem com Deus, até o próximo vídeo Nós vamos mostrar o Shaolin já fazendo a solda Não é, soldando Valeu, fui, abraço